Dimas, a decisão do TSE reflete as preocupações com a segurança nas eleições e o estado da democracia no Brasil, certo? Sim, mas veja, todas as eleições você tem esse problema. O que a presidente do TSE falou foi que chegou num nível de exposição de candidaturas. Não é todo ano que você tem cadeirada de um candidato no outro, um soco no rosto de maneira ao vivo na televisão. Então, isso reflete nas pequenas cidades. Claro, se você pode dar uma cadeirada, eu vou dar um soco no meu aniversário. Então, sempre teve problema, não é tão grave como parece, porque o Brasil é um continente de 200 milhões de habitantes. Mas você tem que garantir que a pessoa possa votar em paz, tranquilidade. Acontece que em alguns lugares do Rio de Janeiro e também em outros estados, a população não tem liberdade para votar. Quem manda são as milícias, você não consegue entrar. O candidato para entrar precisa pedir autorização para o dono do pedaço. Quer dizer, isso que é grave. Mas, de qualquer maneira, você conseguir segurança pública e garanta o exercício do voto é importante. Agora, Vera, depois de todos esses episódios de violências que nós já presenciamos nesta campanha, que leitura você faria desse empate triplo? Nunes, Marçal e Boulos, que foi levantado pela última pesquisa em São Paulo. O Pablo Marçal conseguiu aderência a esse discurso antipolítico, antissistema dele. Ele agora está classificando a eleição como uma guerra e o dia da eleição como um dia de revanche, de vingança. Então, esse espírito beligerante meio que pautou a disputa municipal aqui, de forma que nunca tinha acontecido antes. É um contraste absoluto com 2020, por exemplo, em que você teve uma campanha de altíssimo nível, até pautada pelo fato de que a gente vivia uma pandemia, de que não havia nenhum candidato negacionista aqui em São Paulo, bolsonarista estrito senso, e que o candidato a prefeito Bruno Covas passava por um tratamento de saúde, o que moderou os ataques a ele também. Mas agora, a violência explodiu nesses dois episódios que a gente viu e uma parcela do eleitorado está se mostrando ali sensível a esse discurso mais violento, o que é uma tragédia, uma lástima e mostra um grau de deterioração da nossa democracia bastante preocupante, Karen. Agora, a corda da polarização estiga cada vez mais e não só no Brasil. Como é que nós chegamos a esse cenário, Vera? Eu acho que os dois lados gostaram de haver uma polarização que dizimasse o centro, que eliminasse qualquer possibilidade de um voto mais moderado e apostaram que sempre o melhor seria disputar entre elas, porque aí a chance de vitória aumentaria dentro da batalha de rejeições. Mas a gente está vendo isso chegar a um paroxismo, como aqui em São Paulo. A gente está vendo isso chegar a um paroxismo, como aqui em São Paulo.